A Máquina Mais Perfeita do Mundo é você. Por isso a Ford convida para testar suas máquinas altamente tecnológicas, desenvolvidas para te levar cada vez mais longe. Venha fazer um Tecnodrive em um distribuidor Ford. Além de testar os nossos carros, você concorrerá a muitos prêmios e ao lançamento que vai levar o futuro para a sua garagem. Perfuma ao pulso, sente o seu perfume. Crisca, por dias mais femininos. Com o Globo.com, seu celular fica diferente. Fica atualizado com as últimas notícias onde estiver. Fica com diversão e entretenimento que só tem aqui. Fica bem ligado em tempo real sobre tudo o que acontece no esporte. É, com o Globo.com, até você fica diferente. Globo.com, você nas nuvens. Toda tarde na Globo é assim. É só o que você gosta. No Vídeo Show tem os artistas que você gosta. No Vale a Pena Ver de Novo, as novelas que você gosta. E na sessão da tarde, os filmes que você gosta. Vem passar a tarde da Globo. Só tem o que você gosta. No Vale a Pena Ver de Novo, as novelas que você gosta.